Todo esse desencontro de informações, sabe, isso pode ser muito fruto do planejamento que deixou para ser feito só depois que as doses chegassem. Muitos governos fizeram isso. Mesmo os planos de imunização estadual e municipais, vamos ver quando as vacinas chegarem e quantas virão para poder fazer o plano. E não se planejou antes, aí a gente fica nessa situação aqui de encontro e desencontro de vacinas. Vacinas que estão armazenadas e que estavam aí, olha, à disposição já há muito tempo, mas que a Justiça mandou suspender a distribuição delas exatamente. O que está sendo vacinado agora são as doses da Coronavac. Você lembra, recebemos duas remessas da Coronavac aqui no estado do Amazonas. Os idosos estão sendo vacinados com esta. Mas você lembra daquele carregamento de doses da AstraZeneca? A Justiça Federal tinha mandado suspender a distribuição, mas finalmente autorizou que elas fossem encaminhadas apenas para os municípios do interior do estado. Manaus continua com a distribuição, ou melhor, com a vacinação suspensa. Sobre esse assunto eu falo agora mais uma vez com o Vitor Massulo. Vitor, bom dia de novo para você, meu amigo. Explica para a gente o que a Justiça Federal quer para que essas vacinas, o que seja feito antes que essas vacinas sejam distribuídas e ofertadas aos profissionais da saúde. Exatamente, Emanuel. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo novamente. Exatamente, a Justiça quer transparência. Acabem o ofício da Fundação de Vigilância em Saúde solicitando que a FVS inicie a distribuição nos municípios do interior. Em relação a Manaus, as doses estão suspensas. Isso porque a juíza afirmou que a distribuição só poderá ser retomada após o município apresentar o plano conforme diretrizes e regras nacionais e que na capital os imunizantes AstraZeneca e Coronavac serão distribuídos a qualquer momento desde que obedecidas as regras de prioridade estabelecidas em todo o país, não podendo haver privilégios ou desvios de qualquer espécie, sujeitando os infratores à prisão em caso de flagrante delito na forma de lei e que as pessoas que furaram a fila nesse plano de imunização não terão direito à segunda dose, que inclusive são necessárias para a imunização completa dessas vacinas. A justiça reforça ainda que não determinou a suspensão das vacinas para os idosos. Por meio de nota, a Ascensa, por meio da equipe de tecnologia da informação, disse que está fazendo as correções de falhas encontradas na pasta de vacinação e que os erros encontrados pela Ascensa se referem a equívocos de digitação. No total, a Amazonas recebeu 459.420 doses de vacina contra a Covid-19. Somente no dia 18 de janeiro, a capital recebeu, o Estado recebeu 282.320 doses da Coronavac que chegaram no avião C-130 da Força Aérea Brasileira. No dia 23, mais 132.500 doses da Oxford AstraZeneca. E um outro lote chegou no dia 25, com mais 44.600 doses. Portanto, a Justiça Federal do Amazonas solicitou que as doses sejam distribuídas ao interior do Estado e que os prefeitos foram orientados e que na capital pode ser retomada a qualquer momento desde que tenha uma transferência. Vale destacar, Emanuel, que a gente tem acompanhado toda essa repercussão da aplicação das doses da vacina, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público, as Defensorias Públicas do Estado e da União entraram com a ação solicitando. A Justiça acatou, inclusive, que diariamente a Prefeitura atualize a lista no horário de 7 da noite, 10 horas, e que publique para que a população tenha acesso a essas informações. Com o nome, CPF, o local de trabalho do profissional e também onde ele foi imunizado. Vale destacar que é uma cobrança necessária para que, nesse período de pandemia, estávamos aguardando essas doses da vacina e para que tenha uma transparência nesse período em que enfrentamos um vírus invisível. Emanuel, volto com você. Ok, Massulo, obrigado pelas informações, pela sua participação até daqui a pouco.